Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais um vídeo de dobras para vocês. Então se você gosta desse tipo de assunto, já deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações de vídeo. E a dobra que eu vou mostrar para vocês hoje é a dobra de meia, então eu vou mostrar tanto a dobra de meia feminina como masculina. Na verdade a dobra é a mesma para ambos os tipos. O que vai mudar que vocês vão ver no vídeo é o tamanho das meias. Normalmente meia feminina é menor e a meia masculina é um pouco maior. Então eu vou mostrar todos esses detalhes e explicar para vocês como vocês podem dobrar no decorrer do vídeo aí. Então vamos lá conferir. Para fazer a dobra de qualquer meia, você precisa deixar o calcanhar virado para baixo. Mas se você preferir, você pode ajustar a meia para deixar bem certinho o calcanhar dobradinho virado para você e depois você vira do lado oposto. A mesma coisa você vai fazer com o outro par. Então você vai virar o calcanhar para o lado de baixo e as meias elas têm que ficar dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Depois você vai pegar e vai colocar uma meia sobre a outra e agora é a parte de ajustar mesmo o calcanhar. Então você vai virar o calcanhar da primeira meia para você, deixando bem certinho. Então ele tem que ficar dessa forma aqui. E depois você vai pegar a parte dos dedos da meia e vai virar para cima. E a primeira parte da meia do calcanhar você vai dobrar colocando em cima da parte dos dedos. O que sobrar você vai jogar por cima e vai colocar dentro do elástico. Dessa forma você vai chegar na dobra lá do pacotinho e aí é só você ir ajustando a meia para que ela fique bem certinha dentro ali do elástico. E ela fica dessa forma aqui. E agora a gente vai fazer a dobra da meia normal, que tem um cano um pouquinho mais alto. E essa dobra, diferente da dobra da meia de cano curto, a parte do calcanhar ela tem que ficar virada para cima. Ou seja, ela tem que ficar virada para você. Então você vai pegar a meia, vai abrindo ela e vai arrumando ela de uma forma com que ela fique bem esticadinha. E o calcanhar fique dessa forma que eu estou mostrando para vocês aqui. Depois você vai pegar uma meia e vai colocar em cima da outra. E vai pegar a parte do elástico e vai dobrar para cima. Então vai ficar virado para você. A parte dos dedinhos você vai colocar dentro do elástico. E com a sua mão você vai ajustando a meia ali dentro para que ela não fique enrugada. E mais uma vez a gente chega na dobra do pacotinho. Agora eu vou começar as dobras das meias masculinas. E eu vou começar pela meia de cano curto. E não há diferença nenhuma da dobra da meia de cano curto feminina para a meia de cano curto masculina. A dobra é a mesma. Então a parte do calcanhar ela tem que ficar virada para baixo. E aí você vai fazer todo o processo novamente. Vai colocar uma meia sobre a outra. Vai fazer a primeira dobra lá dos dedinhos. Vai pegar uma das meias da parte do elástico. Vai jogar por cima da parte dos dedinhos. E a outra meia você vai colocar por volta, né? Do restante ali da meia por dentro do elástico, na verdade. E com a sua mão você vai ajustando até finalizar a sua dobra aí. Então não tem diferença nenhuma. Agora a gente vai fazer a dobra da meia masculina normal. Ela tem o cano bem mais alto do que a meia feminina. E só existe uma diferença na dobra da meia feminina para a masculina. Que é a parte do calcanhar. A gente não vai fazer essa dobra aqui para a meia masculina. Porque como vocês puderam ver aí, ela ficou com umas sobras nas laterais. E dessa forma não fica um retângulo perfeito. Então a gente só vai pegar o calcanhar e vai jogar para dentro. Ficando dessa forma aqui. Depois a gente vai colocar uma meia sobre a outra. Vai pegar a parte do elástico e vai jogar em cima da parte do calcanhar. Fazendo uma primeira dobra. E a segunda parte, que é a segunda dobra. A gente vai colocar por dentro da parte do elástico ali. E aí você vai dando uma arrumadinha com a sua mão para que ela fique bem certinha. Dessa forma a meia fica dobradinha. E a única diferença é que ela vai ficar mais alta por causa do cano. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de dobras aqui no canal. Então se vocês curtiram, dê um joinha aqui nesse vídeo. Coloquem aqui nos comentários também o que vocês acharam. Qual seria a próxima dobra que vocês gostariam de ver aqui no canal. E também sugestões para novos vídeos. Eu adoro ler, responder e atender as solicitações de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de ativar também as notificações de vídeo que fica no sininho aqui embaixo. Para você ser notificado de novos vídeos aqui do canal. Me sigam nas redes sociais também. Um grande beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.